Amor, eu tenho uma notícia pra te dar. Eu também tenho uma, amor. Então me conte a sua primeiro. Amor, infelizmente eu tenho que acabar o nosso namoro. Recebi um propostinho pra ir pra trabalhar fora. E é isso. O que você tem pra me falar? Não era nada, não. Joelson? Carol? Ué, vocês se conhecem? É, filho. A gente se conhece, sim. Filho? E você se casou? Não, eu não casei. Garotinho, quantos anos você tem? Eu tenho oito, moço. Oito? É o que eu estou pensando? Amor, eu tenho uma notícia pra te dar. Eu também tenho uma, amor. Não era nada, não. É sim. Você pode me perdoar? Mamãe, eu não estou entendendo nada. Eu te perdoo sim. Ele é seu pai, filho. Papai. E aí, você também perdoaria ou não?